É com muito prazer, nós estamos recebendo aqui na nossa sala o nosso coach Vinícius Santos que vai falar sobre comportamento, inteligência emocional, sabe de quem? De pessoas difíceis. Acho que você não conhece não, né? Ninguém, ninguém que seja difícil. E é difícil, né Vinícius? Primeiro eu quero te dar uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Nada, seja muito bem-vindo aqui ao programa Sempre Melhor. Bom, Vinícius, todo mundo aqui parou pra te assistir, porque é um assunto bem pertinente. Como lidar, eu já quero abrir já perguntando, como lidar com uma pessoa difícil, Vinícius? É uma pergunta bastante interessante e ela é, de alguma maneira, retórica, né? Se a gente for parar pra pensar, porque a quem foi dado ou onde que a gente adquire o título de uma pessoa difícil, né? Porque, teoricamente, ninguém, em tese, se considera uma pessoa difícil. Isso é uma coisa que as outras pessoas desenvolvem uma opinião a respeito da gente. Então, difícil, se a gente for parar pra pensar, é uma coisa que não tem solução, né? Algo é difícil até que a gente descobre a solução pra aquilo. Então, as pessoas, no seu convívio umas com as outras, a gente tende muito a pensar sobre como nós faríamos, sobre como nós responderíamos, sobre como nós agiríamos sobre determinada situação. Então, a primeira parte pra gente lidar com pessoas, umas com as outras, em plena harmonia, e a gente conseguir conviver de maneira social e harmoniosa, equilibrada, a gente entender que o outro é outro. E quando a gente entender que o outro é outro, a gente não pode medir a outra pessoa com a nossa régua. Olha que interessante. A gente estava ali com a nossa chefe agora há pouco, e ela combinou diferentes ingredientes pra formar um prato delicioso. Esses ingredientes, eles só deram liga depois que foi levado ao fogo. E eu arrisco dizer, cozinho assim, maleporcamente, lá em casa, quem vai bem é a minha esposa. Mas eu arrisco dizer, e a chefe depois pode confirmar pra gente, que se os mesmos ingredientes fossem combinados numa temperatura aquém do que ela utilizou, ou além daquilo que ela utilizou, os mesmos ingredientes dariam um resultado completamente diferente. Diferente, verdade. Então, se a gente parar pra pensar, dentro de todo mundo, existem os ingredientes certos pra fazer a combinação certa, pra dar um prato delicioso. A questão é que as pessoas estão em temperaturas diferentes. E essa temperatura diferente é que faz, muitas vezes, o conflito, e a gente entender que aquela pessoa poderia ter uma resposta diferente do que ela está tendo conosco, porque a gente está numa temperatura diferente da dela. E, Vinícius, o que que vem a ser uma pessoa difícil? Uma pessoa difícil vai ser qualquer pessoa que se comportar de maneira diferente do que nós faríamos. Portanto, nós também somos pessoas difíceis pra pessoas que pensam e agem diferentes da gente. A grande questão é, pra gente viver em sociedade, pra gente viver de maneira harmoniosa, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, não se trata da gente, necessariamente, ter que amar todo mundo. Sim, claro. Nem que eu tenha que gostar de todo mundo. Mas ali está uma frase muito importante que você abriu, inclusive, o programa falando, que respeito é como você trata alguém. Olha que coisa interessante. Então, ainda que eu tenha dificuldade de entender a outra pessoa e ache que ela deveria ter um comportamento diferente do que tem, veja que eu não preciso gostar dela, desde que eu a respeite e ela a mim. Então, tem pessoas que, de fato, têm um comportamento tão difícil que você deve considerar se você pode contornar essa pessoa, se você pode, de alguma maneira, tirar essa pessoa do seu convívio social ou, caso você não possa, você vai ter que aprender a lidar com ela. E quando eu tento aprender a lidar com ela, eu preciso pensar o seguinte, como é que eu interpreto essa pessoa que está tentando falar comigo? Veja só, a gente não trataria mal uma pessoa que viesse falar conosco em mandarim, sendo que eu não falo mandarim. Sim, claro. Eu não estaria entendendo ela, nem ela estaria me entendendo, mas eu não a trataria mal por causa disso e nem ela a mim. Haveria um esforço mútuo de ambas as partes para que a gente conseguisse se entender. Quando alguém age comigo na comunicação, verbal ou não verbal, de maneira que eu não a entendo como ela está se expressando e ela a mim, não pode haver confronto nem agressividade. Precisa haver um esforço mútuo de se entender. E, às vezes, o que a gente chama de pessoa difícil, na verdade, são pessoas que a gente nunca teve a oportunidade de sentar... Para conversar. E expor para ela que, olha, esse teu comportamento está gerando tal sentimento em mim. É isso que você quer ou essa é uma ação involuntária? Porque eu preciso que você saiba que isso está me gerando tal coisa. Sim, eu estou entendendo nitidamente, claro, o teu posicionamento. Mas, e também, não seria... Vinícius, estamos aqui, lógico, para poder aprender com a sua pessoa. Não seria também um pouco de falta de educação da pessoa? Em que ponto que eu falo? A pessoa... Ser uma pessoa dentro da sua residência é uma coisa. Em quatro paredes, porque os pais já te conhecem, a sua esposa e sua esposa também já convivem com você. Sabe que você é explosivo, sabe que você... Fala alto. Mas, quando nós saímos da nossa residência e vamos para um ambiente de trabalho, que são pessoas com gênios, com comportamentos totalmente diferentes, eu acho, entendeu, a minha opinião, que nós temos que ir como educados, com pessoas com postura. E como que eu vou chegar num ambiente de trabalho que eu não te conheço, não conheço ciclano, beltrano e fulano, e vou lidar com o temperamento explosivo, não vou dar respeito com as pessoas? Como que assim? Não seria um pouco de falta de educação dessa pessoa que tem esse tratamento difícil, não ter uma postura no meio da sociedade? Olha, com certeza sim. Afinal, a gente é reflexo daquilo que a gente recebe na nossa formação moral, intelectual, acadêmica também, por que não? Só que é o seguinte, por mais que eu ache que alguém está errado e por mais que aquela pessoa se destoe do que é comum ao ambiente em que ela está, não sou eu que vou conseguir modificá-la. Ela precisa perceber isso. Então, olha que interessante, né? A gente tem aqui do nosso lado um jarro e um copo. Se a gente for parar para pensar, aonde caberia mais água, mais líquido? O jarro ou o copo? O jarro. O jarro, sim. Todavia, para que o copo fique cheio, quem é que se curva a quem? O jarro ao copo ou o copo ao jarro? O maior serve o menor. Então, quando a gente pensa em convívio social, quando a gente pensa em relacionamento com outras pessoas, a gente precisa entender se a nós foi dado um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de competência social, um pouco mais de educação e assim por diante, compete a nós servirmos a outra pessoa para que aquele copo que a nosso ver está meio cheio ou meio vazio, dependendo da maneira como a gente vê, ele possa ficar cheio também. Cheio de bons tratos, de bons modos, cheio de acolhimento. Hoje, dentro das empresas, fala-se muito sobre diversidade. Sobre? Diversidade. Diversidade. A gente tem que ter uma equipe mais diversificada, a gente tem que trazer pessoas diferentes do que a gente tem aqui dentro, tem que abrir porta assim e assado. Faz todo sentido, e eu acho que isso é muito importante. Mas existe uma diferença entre diversidade e inclusão. Porque olha só a situação que você acabou de trazer. Pense só se eu pego alguém que não teve o mesmo acesso que eu e você tivemos. Em fins de escola, formação, educação, experiências, cultura. Formação de caráter. Trago essa pessoa para o mesmo ambiente e espero que automaticamente ela se comporte como eu e você? É difícil. Então, diversidade e inclusão são coisas bastante diferentes e complementares ao mesmo tempo. Então, quando eu penso em que eu tenho dificuldade no trato com aquela pessoa, se eu percebo que o meu desenvolvimento social, a minha comunicação, o meu entendimento sobre algumas coisas é superior ao dela, eu preciso me curvar a ela. Ou seja, eu preciso descer até onde ele está para que eu possa trazê-la comigo. Ao invés de assumir o pedestal de que ela é uma pessoa difícil. Não, ela não é uma pessoa difícil. Ela é uma pessoa. Assim como você é uma pessoa, está difícil para você lidar com ela porque ela é diferente de você. Mas se você tem mais luz, mais conhecimento, mais condição, ajude ao invés de criticar e condenar. E quando nós trazemos essa pessoa para a gente e relatamos mediante aquilo que você falou uns minutinhos atrás, que, ó, é complicado lidar com você pelo fato de você ser assim, 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 sabe? Tem uns, vamos botar aí, 50% dessas pessoas vão acatar o que você está falando. é mesmo, pô, você me perdoe, eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa assim, mas tem outras que é meio nariz em pé, não vão acatar, vão continuar com a soberba no seu coração e ainda vão ficar mais chateados com a gente. E aí, como que nós vamos lidar com isso? É uma pergunta interessante. Veja, se for possível eu contornar esta pessoa, ou seja, eu já me coloquei, eu já me posicionei, e ela deliberadamente se mantém como está, mesmo sabendo que esse comportamento fere aos demais, olha, se for possível eu contorná-lo, eu a contorno. Tem pessoas que são contornáveis, mas se essa pessoa, por exemplo, for o teu chefe, não tem como você ignorar o teu chefe. Não tem nem como conversar com ele, porque ele não vai querer ouvir. Então você tem algumas opções. Primeiro, você pode... Acatar e acatar e acatar. Você pode pensar, vale a pena eu continuar aqui se ele continuar sendo o meu chefe? Eu vou ser feliz trabalhando com essa pessoa? Porque se eu não consigo trocar o meu gerente e eu não consigo me sentir bem e feliz com ele e ele não tem nenhum esforço para me fazer sentir-se melhor, olha, compete a mim mudar. Gandhi tem um pensamento fantástico. Ele diz, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então não adianta a gente querer mudar o mundo. A gente precisa começar por nós. Por nós mesmo. Então, se essa pessoa difícil é uma pessoa que você não consegue contornar, veja, é possível você mudar de local? É possível você trocar de mesa? É possível você trocar de empresa? Não, nesse momento não é. Então eu preciso separar a pessoa da ação. Porque tem gente que obviamente se comporta, se comunica, se coloca numa situação para te fazer sentir mal. Ou seja, é uma coisa pessoal. Pessoal. Tem gente que ela não tem a intenção de te fazer mal. Ela simplesmente está agindo de acordo com a natureza dela. Só que aquilo te faz mal. Então vamos isolar o fato da pessoa? E aí quando a gente começa a falar, por exemplo, sobre comunicação assertiva, que é um tema muito em alta hoje dentro das empresas, o que é a comunicação assertiva? Ela é o meio termo entre uma comunicação agressiva, ou seja, aquela que fere a pessoa com quem você está se comunicando, e uma comunicação passiva. E uma comunicação passiva. O que é o passivo? É aquele que não fala aquilo que pensa e sente. Então entre você explodir e você também se podar ao não dizer aquilo que você está pensando ou sentindo, existe um meio termo. E esse meio termo é a comunicação assertiva. E para saber se você está tendo uma comunicação assertiva, tem uma regra simples e facilmente aplicada. Seja duro com os problemas, suave com as pessoas. Uau! Seja duro com os problemas e suave com as pessoas. Duro com os problemas, suave com as pessoas. Porque a gente vai isolar os fatos da pessoa. Então quando a gente se sente irritado por alguma situação, é porque isso tocou o nosso ser. De alguma maneira isso mexeu com o nosso ego. Mexeu com a nossa forma de ser, com a nossa personalidade. A gente precisa entender que algumas coisas são feitas para nós, outras nós mesmos pegamos com a mão e trazemos para dentro da gente. E se tem percebido que ultimamente as pessoas andam mesmo estressadas, sem paciência. Isso é falta de quê? Vinícius, pode falar para a gente? O porquê que as pessoas têm andado mega estressadas, sem falta de paciência. E quando elas estão nessa situação, elas acabam descontando na próxima. É verdade. Sem a pessoa tem nada a ver com a situação. É verdade. Veja, ninguém pode dar ao outro aquilo que não tem. Com certeza. Eu adoraria te dar uma Ferrari, mas para isso eu precisaria ter uma Ferrari. Como eu não tenho, eu não posso dar. Se eu não estou em equilíbrio emocional, se eu não estou bem comigo mesmo, como é que eu vou dar o bem a outras pessoas? Se eu não tenho paz, eu não dou paz. Se eu não tenho alegria, eu não dou alegria. Se eu não tenho confiança, eu não dou confiança. Se eu não tenho respeito comigo mesmo, como é que eu vou ter respeito com alguém? Com alguém. Então, as pessoas... Claro que nós estamos aqui generalizando, mas pode ser que hoje a gente tenha um número maior de pessoas mais irritadas, mais estressadas, impacientes, mais individualistas. Alguns por conta das circunstâncias. Veja, nós passamos dois anos de pandemia. Esses dois anos nós nos isolamos. Ao mesmo tempo que a gente sentiu falta do convívio social, nós também dedicamos dois anos a nós mesmos. Sim, sim. E nós vivemos uma era de I e my, né? Eu e meu. Tudo que hoje envolve tecnologia, tudo que hoje envolve produtos, status e algumas outras coisas, está muito voltado a mim e não a nós. A gente pensa muito naquilo que é bom para mim, aquilo que me faz feliz, aquilo que me faz prazeroso e não necessariamente aquilo que nos faz feliz. Então, se você perguntar para as pessoas, por exemplo, o que é valor para você? Parece uma pergunta simples, mas às vezes complexa de ser respondida. Mas existe uma maneira da gente pensar a respeito disso. O que é valor para você? Valor para você é aquilo que você está disposto a abrir mão para poder ter. Então, o que é valor para mim? É família? Oh, legal, que bacana. Você está disposto a abrir mão do sucesso profissional para ter mais tempo com a sua família? Porque pode ser que se você quiser ter pleno sucesso profissional, você vai ter que abnegar tempo com a sua família, tempo com os seus filhos, tempo com os seus amigos. Então, o que é valor para você é aquilo que você está disposto a abrir mão. Então, os valores hoje se tornaram bastante individualistas. É um processo que a tecnologia, os meios de comunicação, conspiram para que isso aconteça. Por isso que exercícios sociais, onde a gente pode se desconectar da internet, da tecnologia e se conectar mais a outras pessoas, com trabalhos voluntários, com ambientes religiosos, com atividades lúdicas também, isso contribui bastante para que a gente socialize mais e melhor. E qual seria a diferença, Vinícius, a diferença da inteligência emocional para a social? Oh, essa é uma pergunta legal. Inteligência emocional é quando eu me conheço, quando eu adquiro a capacidade de entender como os estímulos externos geram emoções dentro de mim e essas emoções levam às minhas tomadas de ação, ou seja, às minhas tomadas de decisão. Então, inteligência emocional é entender algumas coisas me colocam para cima, outras me colocam para baixo e eu me comporto dessa ou daquela maneira de acordo com esse ou aquele estímulo que eu recebo. Muito bem. A inteligência social é perceber no outro como ele está lidando com as suas próprias emoções e como isso está interferindo no seu comportamento. Então, quando eu percebo que a outra pessoa não está lidando bem consigo mesma, com as suas próprias emoções, está decidindo mal as suas próprias atitudes e ações, a minha inteligência social entra em ação dizendo o seguinte, não adianta eu apontar o erro, não adianta eu querer forçar a mudança, não adianta eu querer impor que ele haja dessa ou daquela maneira porque ele não está conseguindo lidar consigo mesmo. Que saco alguém de fora. Então, inteligência social é fazer a leitura do meio e me colocar, eu que já atingi o meu equilíbrio emocional, estou conseguindo mais ou menos me controlar, me colocar como um ponto de equilíbrio naquele meio em que a gente nota um certo desequilíbrio. Ou seja, é como Salomão pediu para Deus, quando ele foi posto rei, ele não pediu riqueza, ele não pediu os seus inimigos nem tudo, ele pediu, dai-me sabedoria para saber entrar e sair do meio do povo. Talvez se ele tivesse alguns milênios à frente, ele pediria assim, Senhor, dai-me inteligência social para saber entrar e sair do meio do povo. É verdade. E falando um pouco, Vinícius, sobre o relacionamento, eu creio que o que eu vou falar aqui agora, você já pegou uma situação dessa, de convívio no relacionamento de casais, e no namoro, mil maravilhas, noivado, mil maravilhas, mais ainda. O iniciozinho já de casado, vou botar aí uns seis meses, estourando até um ano, mil maravilhas. Mas só que depois, vou chutar por alto, de dois anos para cima, acontece mais da parte da mulher. Ela fala assim, gente, nunca eu ia acertar que esse meu esposo era tão difícil assim. O que será que ele escondeu tanto esse jogo e não revelou antes? Porque, até então, as pessoas conhecem o outro, entre aspas, já num relacionamento. Vamos ficar aí namorando um ano, um ano e meio, até uns dois, para poder ver como é antes de unir as coisas de dentro. Porque se tiver determinado tipo de comportamento que ele já está saturado da parte dela, ou então vice-versa, eles não vão se unir. Perfeito. Independência. e como que essa pessoa, no caso, no sentido de relacionamento, qual que é a palavra que você daria para os namorados e noivos nesse exato momento? É um outro ponto bastante interessante. Para não chegar lá na frente e falar, nossa, mas ele é muito difícil, eu não sabia que ele era assim. De novo, quando a gente diz que o outro é difícil, é porque nós não estamos acertando mais aquela chave que abre ou fecha a fechadura que a gente quer abrir ou fechar. Então, não é que o outro ficou difícil, é que pode ser que o convívio a dois modificou de ambos os lados. Quando a gente está falando de casal, período de namoro, período de noivado, nos recém-casadinhos, o que acontece? Você está inclinado à conquista do outro. Sim. E o outro está inclinado à sua conquista. Verdade. Então, é um ponto bastante simples, porque assim, enquanto eu estou me esforçando para fazer a minha esposa feliz, olha, é natural que ela fique feliz. Porque se com o meu esforço ela não estiver feliz, puxa vida, o relacionamento dificilmente daria certo. Então, eu estou esforçando para fazê-la feliz e ela está se esforçando para me fazer feliz. Ou seja, o foco dela está em mim e o meu está no dela. Sim. Depois de algum tempo de casado, a gente retorna aquilo que nós éramos lá na casa dos nossos pais. A gente quer que o foco esteja em nós e acaba colocando o seu próprio foco em você mesmo. Em você mesma. Então, você busca a sua felicidade, o seu prazer, o seu conforto e começa com o passar do tempo se preocupar menos com a felicidade e o conforto do outro. e delega ao outro a responsabilidade por te fazer feliz. A única pessoa responsável pela tua alegria e pela minha sou eu mesmo. Ah, ok. Só que a partir do momento que eu decidi me casar, eu me casei primeiro porque eu sou feliz. Eu não me casei para ser feliz. Ah. Eu sou feliz, portanto, eu me casei. mas eu assumi comigo o compromisso de contribuir para a felicidade e alegria, bem-estar da minha esposa tal como ela com a minha. Então, eu não posso simplesmente pensar naquilo que é bom para mim. Eu preciso pensar naquilo que é bom para ela. E aí, entra de novo no lance do jarro e do copo. A gente fala assim, pô, mas você tem que ceder, mas ela não cede, mas eu cedo, ela não cede. Veja, se você percebe... Isso é uma assunto sério de ceder. Se você percebe que você tem uma visão um pouco mais esclarecida sobre o seu relacionamento, é o maior que serve o menor e não o menor que serve o maior. Então, mesmo você tendo mais razão, mais luz, mais isso, ele ou ela, percebendo que você, naquele momento, tem uma capacidade de entender melhor a situação, lembre-se, é o maior que serve o menor. Portanto, o flexibilizar, o ceder, compete muitas vezes ao maior e não necessariamente ao menor. Eita! Falou e disse, nosso coach, Vinícius Santos. Obrigado, querido. Eu que agradeço, foi um prazer. Está aí esclarecendo todas as nossas dúvidas. Deixe, por favor, Vinícius, o seu telefone de contato, Instagram também. Nosso telefone, 011-987-22-0408 e o nosso Instagram, arroba, santos, underline, insights. Isso aí. Muito obrigado pelo oportunidade. Ele está em casa, agora vai ser mais maleável. Bora ser feliz. Vamos embora ser feliz e parar de ser difícil, hein? É isso aí. Não, deixa ele. Não, deixa ele.